Então vem, então vem, reforma É o CL no beat, é o crime Escama vai, é o Johnny, né bê? É o Veloso, é o Veloso do cacique Sequência de bota, não tem bucetão As louca, ela perde pressão Aquecimento, a novinha tarada na frente Os cria, ela joga o budão Vai calica, vou botar pressão Empira que eu boto tudão Vai amor, vem amor Vai amor, vem amor Bota amor em tu amor Vai amor, vem amor Bota, 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 bota amor em tu amor Bota, 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 bota Essa mina, ela é doida Ela faz coisas a visão Aprenda a respeitar o homem mau A novinha não me quer Só porque eu vi da roça A novinha não me quer Só porque eu vi da roça Essa mina, ela é doida Ela faz coisas a visão CKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKNCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCK Seqüência de bota, não tem bucetão As louca, ela pede pressão Aquecimento, a novinha tarada na frente Os cria, ela joga o budão Vai calica, vou botar pressão Em piranque, eu boto tudão Vai amor, vem amor Tu achata que sofre, então teu coração Vai amor, vem amor Bota amor e empurra amor Vai amor, vem amor Bota, 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 bota Amor, bota, 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 bota Essa mina, ela é doida Ela faz curta da visita Aprende a respeitar o homem mau A novinha não me quer Só porque eu vida A novinha não me quer Só porque eu vida Essa mina, ela é doida Ela faz curta da visita Essa mina, ela é doida Ela faz curta da visita A novinha não me quer Ela faz curta da visita E a piroca em cachorro na chota